O que é a rede de ciências de dados e inteligência artificial do Rio de Janeiro? Esse é um movimento que a RioSoft está coordenando, tentando promover uma maior interação entre o setor privado, as empresas e startups aqui do Rio, também com os grupos de pesquisa, as universidades sediadas no nosso estado. E a gente está querendo surfar essa onda que está aí gigantesca, juntando ciência de dados, inteligência artificial e que envolve também machine learning, deep learning, com aplicações concretas na área de negócios de diferentes setores. A gente está querendo mostrar que o Rio de Janeiro tem soluções, tem pesquisa e conhecimento para justamente potencializar esse movimento e tornar o Rio de Janeiro uma referência não só nacional, mas internacional nessas novas tecnologias. Como que as empresas podem aderir ou as próprias universidades podem aderir a essa rede? A gente está com um movimento bastante aberto, a gente tem um site www.cdia.rio, ciência de dados e inteligência artificial. Lá você entra em membro, você tem o membro nato, que são as empresas e os pesquisadores que realmente trabalham com ciência de dados e que tem que ser do Rio de Janeiro, mas não tem custo, não tem compromisso de mensalidade, nada disso. Agora, essa rede quer ajudar todo mundo, então você também pode ser um membro participante, mesmo pessoa física, pessoa jurídica, seja do Rio, seja de fora do Brasil, de qualquer lugar, bastando também no site, preencher um formulário e aí, através disso, você começa a receber informações quinzenais sobre os encontros da rede, encontros nessas áreas e links de interesse sobre notícias recentes. Qual é a expectativa de vocês? A rede foi recém-criada. O que vocês esperam? Qual é o cronograma? O que vocês estão aguardando, por exemplo, para daqui a 12 meses? Olha, você juntando pessoas, você começa a gerar oportunidades. A gente já tem casos, nesses pouco tempo, a gente tem um mês e meio de operação dessa rede, apesar de a gente já ter feito alguns encontros desde abril para cá e empresas já fizeram parcerias para atender clientes, cada uma juntando suas potencialidades. A gente já teve casos do pessoal buscando novos algoritmos e metodologias com a academia. Então, o que a gente quer é gerar uma agenda positiva. A gente está nesse momento de desafiador para o Rio de Janeiro, mas a gente quer lembrar que aqui também tem muita tecnologia, tem muito conhecimento, conhecimento que pode ser aplicado não só aqui, mas em todos os lugares. Uma das tarefas mais complexas do setor de TI é unir academia e empresas. Como é que vocês estão trabalhando? Porque se fala dessa união há muito tempo e sempre há muitas barreiras. Como é que vocês estão trabalhando para quebrar esse gelo? Pois é, é um desafio, não é fácil, mas é um pouco do papel que a RioSoft desenvolve, de estar chamando. A gente, nos encontros que a gente faz mensais na RioSoft, a gente convida um pesquisador para falar da área dele, a gente convida uma empresa com um desafio para propor alguma coisa que algum pesquisador se interesse, talvez, em atacar com seus alunos de mestrado e doutorado. E aí é um pouco de persistência. A gente entende que é difícil, mas é possível. E o que é bacana, como a gente está nesse momento aí de desafio, poucos negócios, poucos recursos para pesquisa, o pessoal acaba que se foca nas oportunidades e a nossa rede está sendo uma oportunidade muito interessante.